Maricá e Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando o Mó, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação, programa Flávio Azevedo. Flávio Azevedo. Flávio Azevedo. Beleza minha gente? Muito boa tarde, você que está ligado aí na nossa programação, seja muito, muito, muito bem-vindo. Hoje, minha gente, dia 29 de novembro, minha amiga, meu amigo, um prazer grande receber você aqui. Abraço aos amigos que estão sempre nos prestigiando, mais uma semana começando. Muito obrigado pelo seu carinho. Estamos recebendo hoje aqui no nosso programa o professor e ator Jardiel Gomes. Vamos falar desses dois assuntos, educação e cultura, aqui no nosso programa hoje. Prazer grande receber o Jardiel por aqui, um dos, podemos dizer, um dos ícones do setor cultural da nossa região. Um artista respeitado, conhecido, que a gente já conhece o trabalho. Eu não conhecia o Jardiel pessoalmente, agora que a gente está tendo o prazer de conversar aqui, de trocar uma ideia. Mas já havíamos ouvido falar dessa personagem ao longo dos últimos anos. E nós vamos hoje, vamos conhecer um pouquinho a história do Jardiel, vamos conhecer seus projetos também. Ele que atua na condição de servidor público, na prefeitura municipal de Tanguá, na Secretaria de Educação, na condição de professor. Hoje, por exemplo, aconteceu um trabalho bem bacana, que nós vamos falar inclusive sobre ele aqui hoje. Então você é meu amigo de Tanguá e a nossa audiência aqui do programa Flávio Azevedo e da Rádio Jornal 1340, de qualquer, sempre é uma audiência estupenda, digamos assim, no município de Tanguá. Um beijo no coração dos meus amigos tanguaenses, que estão sempre nos acompanhando, nos prestigiando. Muito obrigado pelo carinho de vocês. E hoje, Tanguá, na nossa pauta aqui. E quarta-feira de novo, e quarta-feira outra vez a gente fala de educação. Recebo aqui na quarta-feira a professora Letícia. Um abraço para a Letícia, que vai estar conosco aqui também, falando de Paulo Freire, falando de educação, falando de influências da educação na nossa vida. Então é isso, você que gosta de educação, gosta de cultura, gosta dessa pauta, por favor, chega para cá, seja bem-vindo, compartilhe a live aqui da nossa conversa, porque certamente ela é de utilidade pública e de ensinamento e educação para nós que estamos sempre aí conversando com você. Um beijo para a minha amiga Odaléia Viana, que já passa por aqui deixando o seu. Boa tarde, um abraço Odaléia, um beijo grande aqui também para a minha amiga Sheila Santos, rapaziada da Caminhada Urbana, meus amigos da Caminhada Urbana. Eu estou fazendo planos de hoje nessa caminhada, no trajeto de hoje, rapaziada da Caminhada Urbana. Aqui toda noite tem uma moçada, acho que é Graziani que está aqui por trás da caminhada. Eu sei que é Graziani que começou com o Rope, aqui o comentário dele. Estou na área, Flávio, abraço Graziani, todos os amigos da Caminhada Urbana. Moçada que começamos juntos aí nessa brincadeira de trilha, pelas trilhas e montanhas da nossa região e tem valido muito a pena. Meu amigo Maurício Gouveia, grande sujeito, aquele que todo dia manda um feliz aniversário para aniversário do dia pelas redes sociais, né? Abraço Maurício, obrigado aí pela sua audiência e pela sua companhia, minha gente. Passa por aqui também minha amiga Alzeira Viana, a minha amiga Marli Rodrigues, o glorioso Marco Violante, nosso presidente do Clube Rio Bonito de Voo Livre. Galera que vai passando por aqui, né? Um abraço grande aí para todos vocês. Violante, parece que o clima pregou uma peça aí na rapaziada, né? Porque o fim de semana deu de sol, né? E o nosso evento aí de voo livre que aconteceria, acabou sendo transferido para janeiro, né? Mas o fim de semana passou com um tempo muito bom. Eu, inclusive, estava aguardando também, segundo o clima tempo, né? Tempo ruim no fim de semana, mas deu sol sábado e domingo, né, cara? Sobretudo na parte da manhã, mas está valendo, né? Abraço, Graziani, sucesso para você, meu irmão. Quem quiser fazer uma caminhada bacana em área urbana, para ir descolando a musculatura dos nervos, né? E dos tendões, hoje a partir de seis e meia da tarde, da noite, a rapaziada da caminhada urbana está puxando aí uma caminhada do centro de Rio Bonito ali, a concentração com partida às seis e meia na Praça Fonseca Portela. Fiquem atentos aí, vale a pena. A rapaziada é liderada pelo meu amigo Graziani, nosso parceiro de trilhas aí. Sábado foi sol, porém não tinha condição de voo devido ao vento. Ah, beleza, beleza, Violante. Então não é só o sol, né? Tem também que ter um ventinho soprando para abrir o parapente, né? Senão a vela não abre, tá certo. É isso, minha gente. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia aqui. Quero mandar aqui um abraço, um abraço grande nesse fim de semana para os meus amigos flamenguistas, né? E aí dizer que lamentei muito o Flamengo não ter vencido a Copa Libertadores. Não sou flamenguista, né? Sou torcedor do Fluminense. Não faço parte daquele secto de bobos que ficam secando, torcendo contra, mantendo bandeira do Palmeiras, não sei o quê. Eu acho que é um desserviço para o futebol do Rio de Janeiro a Copa Libertadores ir para São Paulo de novo, ficar com o Palmeiras, né? Se eu morasse em São Paulo, eu estava torcendo para o Palmeiras, independente de quem eu torcesse lá. Mas aqui no Rio de Janeiro, eu gostaria muito, muito, muito que o título da Copa Libertadores ficasse aqui no Rio de Janeiro, né? E aí é interessante lembrar que ontem um amigo me dizia Flávio, deixa de ser bobo, quando o Fluminense está jogando contra times de fora, os flamenguistas passam em contra. E aí eu contei uma experiência, até escrevi hoje no meu Facebook sobre isso. Eu era garoto, né? E papai me deu uma das primeiras lições dele, né? Papai falou, Flávio, papai, nós tínhamos sítio na Serra do Sambê e papai falou, filho, presta atenção, o burro é um animal que a gente trabalha aqui na lavoura aqui para puxar a banana, puxar alguns produtos aqui. O burro é um animal que dá coice. Quando ele dá um coice na gente, a gente não dá um coice de volta nem mata o burro. Porque é da natureza do burro dar coice, né? O que não é natural é eu ir lá e dar um coice no burro. Aí ele fica esquisito. Agora o burro, dar um coice, faz parte do processo, né? Então, assim, o meu amigo que ontem falou assim, Flávio, mas os caras torcem contra quando o seu Fluminense joga contra time de fora. Eu contei essa história do meu pai e falei, cara, se tem torcedor abestado, eu não preciso ser, né? Então, assim, galera, desculpa, mas eu torci pro Flamengo, sim. Torci pro Vasco, subi. Fiquei feliz com o Botafogo que saiu da Série B, voltou pra elite do campeonato brasileiro, né? Eu sou um torcedor meio diferente, não pode sair por baixo de... Campeonato Carioca tá chegando aí. Começa agora dia 19 de janeiro o Campeonato Carioca. Aí a gente rivaliza entre nós aqui, né? É claro que eu quero que o Fluminense ganhe os seus jogos, seja campeão, né? Vou torcer contra o Flamengo e o Botafogo e o Vasco aqui no Campeonato Carioca. Agora, quando é competição nacional, internacional, estarei sempre torcendo para as equipes, os times do Rio de Janeiro. Não gosto desse negócio de torcer contra. Acho que torcer contra os outros é um negócio esquisito, né? Torcer para o cara perder. Eu não consigo me adaptar a essa coisa de torcer para o outro que não tem nada a ver com isso. Se o cara está disputando comigo, beleza, mas eu não estou disputando com ele, então o que é que eu tenho que torcer para ele se lascar? É mais ou menos como eu penso, gente. Então, minha solidariedade aos meus amigos flamenguistas aí, que infelizmente não veio o título do campeonato da Copa Libertadores, mas, pô, foi vice-campeão. O Fluminense foi eliminado nas quartas de final da Copa Libertadores, o meu Fluminense. Eu gostaria que fosse vice-campeão, né? Entraria um dinheirinho a mais. Eu penso sempre na questão econômica. Entraria um dinheirinho a mais para o clube fazer investimento ano que vem, trazer outros créditos, pagar salário, etc. Acho que é mais ou menos como eu penso. Não curto muito esse negócio de rivalidade, não. E parabéns aos botafoguenses, que fizeram uma belíssima festa ontem. O Botafogo empatou 2x2 com o Guarani de Campinas, mas já tinha subido, já tinha segurado o título de campeão da Série B. E ano que vem está na Elite, o Botafogo estreia também dia 19, em Bacaxá, jogando contra o Boa Vista, o Botafogo. O Fluminense estreia contra o Bangu, o Vasco contra o Volta Redonda, e o Flamengo contra a Portuguesa, se não me engano. Tudo no dia 19 de janeiro, a estreia, a abertura do campeonato carioca. Bom, vamos lá. Antes de dar o Boa Tarde ao Jardial, deixa eu lembrar para você que nós teremos essa semana, recebi aqui na última quarta-feira, quarta ou terça-feira, quarta, né? Quarta, quarta-feira. É, um desses dois dias da semana passada. Recebi aqui o Alexandre e o Leandro, que são da produtora Leme Rio, que vão trazer o espetáculo Quer Teclar, uma comédia virtual, né? Mas que vai acontecer de maneira presencial, no Teatro da CDL, nesta quarta-feira, a partir das 19 horas, e na quinta-feira também, duas sessões, né? Então, atentem para esse dia. Ingressos estão à venda, à venda e preços populares, se não me engano, 20 reais, tanto na CDL, lá na Secretaria da CDL, quanto também em alguns pontos, né? O Restaurante Anchietas, no centro de Rio Bonito, e estão tentando arrumar mais algum lugar, mas lá na CDL você já consegue comprar de maneira antecipada os ingressos do espetáculo, que vai estar em cartaz quarta e quinta-feira, no Teatro da CDL, com abertura aí, a partir das 19 horas, na capa 19h30, se não me engano, o início do espetáculo. Parabéns aí para essa rapaziada. Tem financiamento aí de Lê Rouanet também, por conta da rapaziada aí, da produtora Leme Rio. E na sexta-feira estarão em Tanguá, na sala da Maria Gaque, em duas apresentações, na sexta-feira às 16h e às 19h. E nós recebemos essa rapaziada aqui para falar disso, então fiquem atentos aí. Deixa eu mandar um abraço aqui para a minha amiga Letícia Alfradique, que eu já disse o nome dela, que agora há pouco é a nossa convidada de quarta-feira. Ela deixa aqui um recado dizendo o seguinte, Flávio, manda um abraço para a doutora Antenor, o investigador Jardiel, é um ator e um colega de trabalho maravilhoso, né? Passa aqui também o glorioso Luciano Lúcio, dizendo o seguinte, assistirei depois, a pauta está extensa aqui na educação, abraço aos dois, né? Abraço, Luciano, sucesso para você, parabéns pelo trabalho, grande Jardiel, escreve aqui o Luciano Lúcio, que é o secretário municipal de educação, né? Era educação, esporte e lazer, né? Agora só educação, melhor, né, Luciano? Porque aí você se concentra só na educação ali, o esporte e lazer estava sendo muito bem tocado pela minha amiga Pio, né? Mas Pio agora está efetivamente secretária de esporte e lazer em Tanguá, né? Bacana, essa iniciativa do prefeito Rodrigo Medeiros, e Luciano agora e toda a equipe da educação concentrado exclusivamente na educação. Jardiel, chega para cá, para perto do microfone, para a gente começar aqui a nossa conversa, agradecendo você que está aí ligado na nossa programação, um beijo no seu coração, você vai certamente contar para a gente que história é essa de antenor, né? E o Jardiel vai falar também sobre o projeto, que inclusive aconteceu hoje pela manhã, vi inclusive quando o Facebook da Prefeitura entrou ao vivo, né? Eu assisti lá um trechinho, né? A live falando sobre o projeto que o Jardiel vai explicar para a gente aqui como que funciona. Mas, Jardiel, de primeira mão, seu boa tarde para os amigos que estão aí nos acompanhando. Obrigado, meu irmão, pela sua participação aqui. Sei da sua agenda lotada e compromissos, mas você rapidamente, quando fiz contato contigo, sexta e segunda-feira, então, Jardiel. Segunda-feira, estou aí, Flávio, mesmo com o compromisso pesado de hoje pela manhã, né? Seu boa tarde para a galera, Jardiel. Obrigado, meu irmão, pela presença. Não, eu que agradeço, Flávio. Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todo mundo que está nos vendo e nos ouvindo. E é um prazer muito grande estar aqui com você e com todos que estão aí em casa ou no seu trabalho ou no carro, onde você estiver. Então, é um prazer poder estar aqui para falar um pouquinho sobre cultura, sobre educação e sobre arte. Bom, nós conversávamos um pouquinho aqui sobre o seu ingresso nesse setor. Então, antes da gente falar sobre os projetos, a gente conhecia um pouquinho o nosso convidado aqui, o professor e ator Jardiel Gomes, né? Como é que começam essas aventuras pela educação, pela cultura, esse trânsito aqui, gente? Na verdade, a cultura veio antes da educação. Sim, imagino. Geralmente é assim sempre, né? Geralmente é assim. Na adolescência, eu comecei a fazer teatro na igreja. Eu fui nascido e criado na Igreja Sem Bairro de Deus e eu fazia teatro na igreja. E isso foi ficando muito dentro de mim. Mas ao invés, eu... Ao invés, fazendo teatro, eu também trabalhava com música. Então, eu trabalhei muito tempo na igreja, eu também regia por algo e fazia teatro. Então, tem que colocar esse texto aí, no texto do enunciado aí, esqueci de colocar o musicista, né? O musicista. Então, eu trabalhava na igreja com teatro e com música. Na minha juventude, eu fui trabalhar como feirante, eu já trabalhei como feirante também, e lá na feira onde eu trabalhava, eu conheci uma amiga que fazia teatro. Uma amiga que hoje é uma irmã muito grande. O nome dela é Dora. E ela me convidou. Eu conversava com ela, que eu fazia teatro na igreja, trabalhava com música, e ela estava fazendo um curso de teatro, e ela me convidou. Vamos lá conhecer, como é que é. Vamos aprimorar os conhecimentos. Pois é. Só que assim, eu sempre pensei o seguinte, eu sou morador de Itanguá, uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, quase 80 quilômetros. E você é nascido em Itanguá? Eu sou nascido em Itanguá. Sô nascido em Itanguá. É, 48 anos. Eu sou nascido e criado em Itanguá, então assim, porque na verdade é um pouquinho antes. Eu fui trabalhar em feira no Rio de Janeiro. Trabalhava como feirante no Rio de Janeiro. Então, porque eu conheci essa amiga que fazia teatro lá no Rio de Janeiro. Aí vinha a dúvida. Você, um rapaz de família humilde, do interior do estado do Rio de Janeiro, como é que eu vou fazer teatro no Rio de Janeiro? Não vai dar certo. Mas a curiosidade falou mais alto. Não, quer saber? Aceitei o convite dela só para ir ver como é que era, o que que era. Eu nunca tinha feito um curso de teatro. Eu fazia teatro em igreja, mas teatro amador. Aí quando eu fui, eu fiquei apaixonado. Foi assim, amor à primeira vista. Eu gostei, é isso que eu quero para a minha vida. E foquei no teatro e comecei a fazer o curso de teatro. E essa minha amiga não faz mais teatro. Ela não se profissionalizou. Ela desistiu da carreira e eu fiquei. Ela colocou você no mau caminho e acabou que ela foi você. Não é interessante. Eu gosto sempre de contar isso. É igual o mau caminho do jornalismo. Começamos eu e um colega do jornal Folha da Terra entregando o jornal. É mesmo? É. E aí eu fiquei no mau caminho e ele foi embora. Não, mas é interessante que essa minha amiga sempre dizia assim, ela sempre gostava muito de mim, ela dizia assim, eu vou te tirar da feira. Às vezes a gente escuta coisas que a gente não dá muito importância, mas ela sempre diz quase todos os dias. E você saia de Tanguá para trabalhar em feira no Rio. Caramba. Então. Isso com que idade, mais ou menos? Ah, eu tinha uns 23 anos. 22, 23 anos, mais ou menos. Na nossa idade. E ela sempre falava assim, eu vou te tirar da feira. Ou eu vou ganhar na loteria, ou eu vou fazer alguma coisa. Mas um dia... Isso muito antes dela falar do teatro. Quando ela falou do teatro, eu fui. E realmente, o teatro me tirou da feira. Eu gostava de trabalhar na feira? Sim, eu gostava. Mas o teatro começou a ser minha paixão a partir dali. E eu sempre brinco com ela, até hoje. Ela hoje mora em João Pessoa, na Paraíba, mas a gente sempre se fala. E ela disse, eu sempre digo para ela, você fez aquilo que você sempre prometeu. Você me tirou da feira. E é muito bom. Foi muito bom ter conhecido ela e ela ter me apresentado, de certa forma, me apresentado no teatro profissional. Aí eu me profissionalizei, em 2006, eu me profissionalizei como ator e estou nessa luta. A história é mais ou menos assim. Paralelamente a esse curso de teatro que eu comecei a fazer, eu recebi um convite do secretário municipal de educação naquela época, em 2001, para poder dar uma oficina de teatro para os alunos da rede municipal de Itanguá. e eu pensei, como eu já tinha experiência na igreja, com coral e professor de escola bíblica também da igreja, você quer saber, eu vou aceitar o convite. Aceitei o convite e comecei a dar aula de teatro. A oficina funcionou, graças a Deus, foi um sucesso, bombou, vamos dizer assim. E logo depois eu recebi um convite para poder ampliar esse curso. Não seria só uma oficina, mas paralelamente a gente entrar com um projeto de contação de histórias no município, para os alunos da rede. Aí foi aí que eu saí da feira. Aí eu comecei a aula de teatro e a contação de histórias, que a gente acabou desenvolvendo e desenvolve até hoje projetos de contação de histórias. E foi isso. Esse foi o meu começo. Foi por aí. Beleza, minha gente. Para você que está chegando agora, nós estamos recebendo aqui o professor, ator, musicista, Jardiel Gomes, aqui no programa Flávio Azevedo de hoje. Tem um depoimento bacana que passa por aqui. Meu amigo Zeca Novaes diz aqui, Jardiel é um grande artista de nossa região, mas um trabalhador da cultura que merece todo o nosso carinho e respeito. Será uma alegria recebermos suas produções no palco da estação Lona na Lua, em Tanguá. E para você que não está sabendo, o Lona na Lua está erguendo ali também um dos seus equipamentos em Tanguá. Além de Rio Bonito, agora o Lona na Lua também em Tanguá. Já fui convidado, inclusive, para estar lá no dia 15 de dezembro, que é quando vai haver lá uma estreia, pelo menos é o que me diz o meu amigo Zeca Novaes. Falei para ele que se eu não estiver na primeira fila, eu não vou. Então, Zeca, se não tiver uma cadeira na primeira fila, para mim, eu não vou. Brincadeira, Zeca. Um beijo grande para o meu amigo Zeca Novaes, grande, grande sujeito. Minha amiga Denise Figueiredo, abraço para você também, passando aqui, nos acompanhando. Meu amigo Miranda Azeredo, grande sujeito. Boa tarde, Flávia. Essa pessoa é muito especial para mim. Jardiel, gente muito boa. Nossa adolescência foi no Grupo Lírios dos Vales. Um abraço. Está aí, olha, relembrando os velhos tempos aí, Jardiel. Você falando da igreja, olha aí. Pois é, exatamente esse o nome do conjunto Lírios dos Vales, cara, gente. Muito bacana isso. E quero aproveitar e mandar um abraço também para o Zeca. O Zeca é um fofo, gente muito boa, profissional assim de... profissional de um gabarito gigante. E vai ser um prazer poder estar trabalhando, fazendo parceria com o Lando na Lua. Dia 15, estarei lá também. E se não for na primeira fila, você também não vai querer ir, né? Olha, ele está querendo me jogar no palco também. E piorou, né, Zeca? Essa gente encara essa, né? Mas será um prazer poder estar fazendo a participação nesse dia tão especial, né? O Lando na Lua chegando em Tanguá e se ampliando. Eu acho que eu fico muito feliz com isso. Que legal. Eu queria que você aproveitasse até para abrir um parênteses aqui para você falar desse equipamento que chega a Tanguá, a importância disso na formação da garotada, a importância disso para o setor cultural. De Tanguá, sobretudo, mas para a nossa região de maneira geral quando equipamentos como o Lando na Lua e outros mais aparecem, surgem e prestando serviço bacana de formação, de pensamento crítico, né? O Zeca gosta de um... Fala uma frase que eu gosto bastante da garotada ser protagonista da sua própria história, né? O Zeca fala muito disso. Como é que você vê isso, Jardiel? O ganho disso para a sociedade? Cara, eu acho o seguinte. Qualquer coisa que venha para... Não seria a palavra, mas para disseminar arte e cultura é sempre muito bem-vindo. E quando você tem um equipamento de qualidade como é o Lona na Lua, isso é muito bom. Acho que vai ser assim. Vai ser de grande valia para o município. Acho que é uma aquisição gigante, sabe? Para estar ampliando essa questão da cultura do município de Itambá. Porque muitas pessoas pensam assim, o município do interior não tem nada, não tem cultura, não tem arte. O problema não é pensar assim. Acho que o problema é pensar assim, se conformar com isso, né? Sim, sim. Realmente não tem muita coisa. Então vamos fazer, né? A gente tem que vir... E não vamos atrapalhar quem faz? A gente tem que vir para quebrar esse paradigma, não é? Ou, entre aspas, essa maldição, né? Como a gente não pode fazer nada? Inclusive, voltando um pouco lá... Desculpa, tá? Fica à vontade. Voltando um pouco lá no início da minha história, é uma coisa que... Um problema que eu enfrentei muito quando eu comecei. Porque assim, como é que você sai de Itambá para poder estudar no Rio? E teatro, que é uma coisa... O que é teatro? Teatro não dá dinheiro, não é uma profissão, né? Então assim, você... Alguns até entendem como coisa de que... Desocupado, que não tem o que fazer, de varabundo, né? Tem isso, né? Eu ouvi muito isso. Sejamos muito sinceros. Eu ouvi muito isso. De amigos que assim, pra que isso? Você está perdendo o seu tempo. Sai fora disso. Não vai dar em nada. Esse cara não gosta de trabalhar, não. Está com o negócio de teatro, né? É, pois é. Entendeu? Não vai dar em nada disso. É uma das dificuldades que a gente tem, né? Mas a gente está aí pra... Pra quebrar isso, entendeu? E é muito importante. Olha, do tempo que eu trabalho em Itambá, nesses 20 anos que eu trabalho em Itambá, eu já dei aula pra aproximadamente mais 600 a 700 crianças. Aproximadamente foi o que passou de alunos. Meu, só em Itambá. Agora eu estou lá, porque eu já trabalhei em Rio Bonito também. Então assim, e você ver que essas crianças hoje são adultos, são pais, irmãs de família, e alguns encontram na rua e falam assim, tio, oi tio, sou psicólogo hoje. Oi, eu sou policial. Eu tenho uma aluna que foi me visitar outro dia porque eu sou agente penitenciária. E o cara, que bacana, concursado. Eu achei que legal. Desculpa, Bruno. Querendo ou não, você contribuiu com um tijolinho ali, dessa forma de estudar. Sim, mas isso é muito interessante. Eu tenho ex-alunos que hoje são companheiras minhas na educação, que são professoras, entendeu? Estão trabalhando lá com a gente. Então assim, isso é muito gratificante. E o Londo na Lua, ele vem pra intensificar mais isso também. Uma ferramenta pra ajudar também. continuar levando pra Atanguai, pras pessoas e isso. Então assim, não é profissão de vagabundo. Não é, senhoras e senhores, não é profissão de vagabundo. Não quer trabalhar. As pessoas pensavam assim, mas não é. Se você vai perguntar se eu tô rico, seria talvez a sua próxima pergunta se eu tô rico com teatro. Não, não tô. O teatro não deixa ninguém rir. E a gente desconfia, inclusive, que não vai ficar, né? Não diz nada que vai ficar. Dependendo do teatro, a gente... Agora, já você entrou nessa seara do rico, né? Talvez por conta da TV, né? E o cara que tá toda hora na capa de uma revista, aquela menina que aparece ali e tal, e o cara viaja, e bota foto no aeroporto, sobretudo nesse mundo das redes sociais, né? E aí o cara bota uma foto no aeroporto, daqui a pouco naquela cidade distante, em outro estado, não, estou numa turnê e vou estar em João Pessoa, não sei quando, e no Rio Grande do Sul em Porto Alegre, não sei quando mais e tal. Então isso no imaginário popular gera um glamour, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a diferença do glamour pra realmente ganhar dinheiro como atividade, que acho que as pessoas confundem um pouco, Jardiel. Confunde. Confunde? Confunde muito. Tipo assim, não, Jardiel tá dando entrevista lá na rádio, cara, né? Porque o cara quando chega a dar entrevista na rádio porque ele... É, porque ele, né? Então... Se me permite a piada... Fica à vontade. Não me peça um dinheiro. Eu não tenho. Mas você falou exatamente a verdade. Tem esse glamour? Tem, é claro. Mas pra você chegar a ser rico, ter dinheiro com o teatro, você tem que ralar um pouquinho. Tem um pouco de sorte também, porque muitas vezes você precisa de sorte, mas assim, o glamour às vezes é muito maior do que a própria realidade. Você vê os grandes atores aí, famosos, hoje estão... Os globais, né? Os globais, né? Ou os universais, né? O meu professor de teatro, o Bem-vindo Sequeira, que sempre falava assim, eu deixei de ser global pra virar universal. Porque ele saiu da Globo e foi trabalhar na Record. Então, assim, até você chegar nesse status, você tem que ralar um pouquinho. Mas uma coisa que eu sempre ensino pra poder chegar nesse aí, uma coisa que eu sempre falo pros meus alunos, geralmente na primeira aula eu falo, um dos quesitos principais que o ator precisa ter é humildade. porque se você não tiver humildade pra você correr atrás do que você quer, se dedicar, você dificilmente vai conseguir chegar a lugar nenhum. Porque você precisa conquistar o seu espaço. E sem humildade você não consegue. Ah, mas ator precisa ser humilde? Ator precisa ter humildade? Cara, eu acredito que sim. Eu acho que todas as profissões requer essa qualidade, né? Você precisa, você precisa ter. Porque é aí que você alcança. porque sucesso, fama, isso é consequência, pra minha opinião, fama e sucesso é consequência do seu trabalho. Você ser famoso, por exemplo, hoje eu tô aqui na rádio porque esse amigo a gente se conheceu pessoalmente hoje, né? Mas é um querido, um amigo. Estar aqui na rádio hoje pela primeira vez, estar numa rádio é consequência de quê? Do trabalho, né? Do trabalho. Então, assim, esse glamour, muitas pessoas, assim, você precisa postar. Você precisa estar em evidência. Ah, claro, lógico. Porque se você não... Quem não é visto não é lembrado, né? Dizem, inclusive, que o ovo de pata é muito mais gostoso e mais interessante do que o ovo de galinha. Só que a pata não faz propaganda, né? A galinha sai cacarejando, gritando horrores, né? E tal. Olha, a gente não conversou sobre isso antes. Eu tenho que olhar pra câmera agora. A gente não conversou sobre isso antes. muitas coisas que a gente não conversou, mas, assim, na verdade, é pensamento muito igual. Eu sempre comento isso. Meus amigos, às vezes, falam assim, você quer a sua história. Mas é, eu aprendi também com um professor mesmo, assim, a galinha bota um ovo desse tamanho e faz um estardalhado danado. A pata bota um ovo enorme e ninguém sabe. Mesmo assim me dizia, descobrir galinha quando vai botar ovo no mato é muito fácil você descobrir. É só esperar ela cantar que você vai saber onde está o nível. se a pata colocar um ovo no mato você não descobre de jeito nenhum, meu amigo. Não descobre. E a gente que é ator, infelizmente, a gente precisa fazer isso. Às vezes, até meio que contra a natureza que alguns são mais tímidos, tem essa dificuldade de estar se expondo, mas a modernidade exige um pouco disso. É, infelizmente. Por exemplo, ninguém acredita, mas eu sou tímido. acho que eu vejo comentário aqui, acho que eu vejo comentário dizendo que não é nada. Mas assim, você já deve ter percebido quando eu cheguei aqui. Eu estava um pouco mais comedido e agora eu já estou falando. Meu Deus, eu vou ficar aqui até quantas horas? 20 minutos de entrevista? Eu posso ir embora? Aí tem o nervosismo, tem... O Jardial parecia aquele cara que vai fazer a primeira trilha, que fala assim, está chegando, está acabando. Mas se você me permite abrir um parênteses, eu perdi um trabalho por causa disso. Eu recebi um convite de um amigo, porque teatro é isso, é convite, é indicação, essas coisas assim. Eu recebi um convite de um amigo para poder fazer uma participação no espetáculo infantil na Marinha, no Clube da Marinha. Aí se meu amigo me falou, vou te levar lá para você fazer, já me conheci, já tinha trabalhado junto, já tinha feito os espetáculos juntos. Aí a gente foi, chegando lá. eu ia ser apresentado para a chefe dele, para a diretora do espaço, não era nem diretor da peça, o meu amigo era o diretor da peça, era diretor do espaço, só. Aí, porque ela ia pagar, ela que era contratante. Eu cheguei, fiquei aguardando, a peça rolando, quando terminasse a peça, eu ia conversar com ela. Só que assim, eu não sei ver um amigo trabalhando, não ajudar ela. então ele foi montando o cenário, eu disse, posso te ajudar? Eu fui ajudando ele a montar o cenário, montou as coisas, sentei e assisti a peça. Quando terminou, ele me apresentou, ela olhou para mim assim, mas ele não serve não, ele não tem perfil, porque ele é muito quietinho, muito tímido. Aí eu falei assim, eu não vou poder te contratar, porque ele já falou que você é tímido. Eu falei, mas ela não me viu no palco, gente. Então assim, infelizmente tem essas coisas, mas assim, eu tinha uma aluna que ela, é exatamente assim, ela não encarava as pessoas, dificilmente. Eu tinha, quando eu comecei a dar aula para ela, meu Deus, eu não vou dar trabalho, porque ela não levantava a cabeça para poder olhar nos olhos, ela tinha dificuldade para poder falar, ela era muito, muito, muito tímida. Mas quando subia no palco, era uma explosão. Era outra pessoa completamente diferente. E isso é bacana no artista, isso é bacana no ator. Na igreja, já que você tem essa experiência de igreja, na igreja a gente vê muito isso, não é, cara? Sim. Pessoas que chegam lá na frente, falam, dão um recado, cantam, na música principalmente, cantam extremamente bem, e tal, e na hora que você vai puxar uma conversa, a pessoa é extremamente retraída, desconfiada. É, isso acontece muito. É meia risca. E assim, às vezes as pessoas pensam assim, ah, toda ator diz que é tímida, é demagogia. Não, não é não, tem muita gente que realmente é tímida mesmo. Mas quando você está no palco, na frente de uma câmera, no cinema, ou televisão, ali é a personagem. Então você, a gente chama de incorporada, você incorpora a personagem e vai. antes de você entrar em centro, sobretudo no palco, que você tem a plateia ali na frente, porque televisão e cinema, você vai ter um retorno depois. Teatro, você tem um retorno na hora. Se a plateia não gostar, você já sabe que não gostou ali na hora, no momento que você está fazendo. É por isso que eu gosto de teatro. Porque você tem esse termômetro. Você está ali, tem toda essa tensão de você vai começar o espetáculo, não vai começar. Então assim, você tem que estar preparado para aquilo ali. Isso é legal. Você está ali, dá tremideira, dá frio na barriga, sempre dá esse nervosismo. Não tem para onde você correr. Isso acontece, minha gente. Isso acontece com o artista. Quantos atores aí, que fazem papel de vilão, por exemplo, e aí passa na rua, sempre tem alguém que dá lá uma vassourada, uma assombanhada na cabeça, olha ali o fulano, e o cara apanha, coitado, porque as pessoas não conseguem ver que separar o personagem da novela, o bandido, o vilão, que está todo mundo com raiva, do cidadão, que está ali fazendo compra, pagando uma conta na boca. Não, mas é verdade mesmo. A televisão tem esse poder. Eu vi um depoimento do Erson Capri, ele fez um papel, que eu não lembro qual, parece que ele tomava a criança de uma pessoa, um negócio desse assim, e aí o Erson Capri dizendo que estava um dia na fila de algum lugar, esperando, e de repente só viu quando cantou a sombrinha, meu irmão, era uma velhinha que chegou por trás. Acontece, acontece isso, acontece. É porque assim, eu não faço televisão, eu nunca fiz televisão, já fiz cinema, já vem, mas eu nunca fiz televisão. Teatro é um pouco menos do que menos pessoas. A televisão, porque tem essa visão, é público, é muito maior, é muito mais visibilidade, é muito mais popular. O alcance. Isso acontece mesmo, tem muita gente, você vai ver muitos atores dando esse depoimento, e eu sei que tem gente que vai dizer, ah, exagero, é mentira, quer ganhar, hoje é like, quer ganhar, antigamente, na minha época, a gente falava que ganharam elogios, hoje não, quer ganhar like. Mas não, isso acontece realmente muito, as pessoas confundirem, personagem, ator, adoro personagem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E falando sobre essa questão de nervosismo, eu gosto sempre de citar um depoimento da Marília Pera, quando ela fez 50 anos de carreira, saudosa Marília Pera. Quando ela fez 50 anos de carreira, lembro-me dando entrevista e perguntando sobre essa questão de uma estreia na televisão ou no teatro, aí ela falou, como era para ela, ela falou assim, é ficar nervosa. Mas 50, todas as vezes que eu vou ter uma estreia, que eu vou entrar em cena, eu fico nervosa. Me dá frio na barriga, me dá tremeteira. Aí eu lembro que a repórter perguntou para ela assim, mas depois de 50 anos você ainda sente isso? E o depoimento dela é assim, eu tomei para a minha vida. Ela falou assim, se você não sente, com 50 anos, se você não sente esse frio na barriga, esse nervosismo, essa tremendeira, você não é à toa. Volta a fazer um curso de teatro, você não tem que ter isso. Mas é essa a adrenalina, sobretudo no teatro, como eu estava falando, como você tem um público ali que está te esperando, para você entrar em cena, para você fazer, você tem que dar o seu recado, se você não tiver esse frio na barriga, é sinal de que você está relaxado. É tudo na vida, eu acho que é assim, até a questão, por exemplo, das relações, dizem que, enquanto você olha para aquela mulher ou para aquele homem e tem aquelas borboletas na barriga, que ele chama, o poeta diz que é, o coração bate mais rápido e devagar ao mesmo tempo, tem aquela coisa toda da poesia, então, se não tem borboletas na barriga, seja em qualquer situação, é porque já não significa muito. Pois é, e você corre um sério risco de você se dar mal, porque é essa adrenalina que faz, no teatro, é essa adrenalina que faz você se concentrar no personagem, porque quando você está ali em cena, tem várias coisas. O relaxamento, Jardiel, eu costumo sempre dizer que todas as pessoas que caíram nas trilhas que eu promovi, estavam a poucos metros da linha de chegada. eu tenho uma amiga que estava fazendo trilha comigo e ela quebrou o tornozelo, escorregou feio, quebrou o tornozelo, ficou três meses sem poder colocar o pé no chão, a 50 metros da estrada. Na hora que ela visualizou o asfalto, mas é uma coisa curiosa, ela passou por descer o barranco, subiu o ribanceiro, cara, excelentemente bem, escorregou exatamente na hora que ela conseguiu olhar para o asfalto, ou seja, olhou para o asfalto, vou sair dessa desgraça aqui, e aí relaxou porque o asfalto estava ali perto. E eu acho que eu tomei para mim essa lição dela, ela fala assim, ah, você, eu falei, cara, a gente tem que aprender com o erro dos outros também. E eu sempre conto essa história, porque isso significa que não é porque está chegando que pode relaxar. Não, mas é verdade mesmo. E no teatro, é como você fala mesmo, quando você relaxa, vem um erro, vem um erro. Um equívoco. Porque faz você se concentrar, porque você precisa estar concentrado. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Hoje mesmo a gente teve uma apresentação do espetáculo Quem Matou o Norato Rato. Se você me perguntar quantas vezes eu já fiz essa apresentação, eu já perdi as contas. Mas menos de 200 não é. Não é menos de 200 vezes. Mas eu estava nervoso. E a equipe da educação, que a gente tem uma equipe que ajuda, as meninas que ficam. a Letícia Sofradique, por exemplo, que estava lá me acompanhando, me assessorando, e eu falei assim, eu estou nervoso. Você fica nervoso ainda? Eu sim, não dá. A mão treme, a boca seca. Mas é isso que te dá estrutura, para você chegar lá e conseguir dar um recado. Sobretudo quando você trabalha com criança, porque criança é mais exigente do que adulto. Adulto, às vezes, a gente é um pouco hipócrita, vamos dizer assim. A hipocrisia do ser humano, né, cara? Não existe manifestação, acho que, mais humanista, né? Porque se é que eu posso usar esse termo, é que a hipocrisia. Pois é, por exemplo, você vai assistir um espetáculo, um meu espetáculo, vamos supor. Se no final eu te perguntar assim, e aí, gostou? Se você não gostou, você vai dizer na minha cara que não gostou? Ninguém vai dizer isso. Dificilmente a pessoa vai dizer isso. Depois você vai dizer, não, ficou bacana, legal, bom, mas dificilmente ele vai chegar e dizer, não gostei disso, não gostei daquilo, ficou ruim. A menos que seja um amigo seu que você pediu para poder olhar crítico e fazer essa crítica. Tirando isso, dificilmente alguém vai dizer, mas a criança não, ela diz, não gostei. E aí? E a criança é exigente, se não gostar, ela fica assim, não. Eu lembro que eu levei minha filha na aula de capoeira, pequenininha, minha filha fez 15 anos semana passada, beijo para ela, e devia ter uns 4 aninhos, levei na aula de capoeira, passando 5 minutos, ela olhou para a minha cara, e falou, papai, quero ir embora, não quero esse negócio aqui não. Se fosse uma dúvida, ia ficar até o final, né? E depois então, na hora de ir embora, ela falava assim, não volto não, mas 5 minutos, ela já definiu, não quero isso para mim. Ia inventar uma conclusão, ia qualquer desculpa, mas ela não ia. Já a criança, não, ela é exigente, eu trabalho com crianças há 21 anos, eu sei do que eu estou falando, e eles falam mesmo, já tive apresentações, que perguntam, eles gostaram, eu não gostei. E aí, você faz o que? Ouve o que a criança não gostou, e acerta. Minha gente, esse preâmbulo que nós fizemos aqui, para você conhecer o Jardiel, para ele ficar mais à vontade também, aqui no nosso palco da Rádio Jornal 1340, AM Leste Fluminense, Eurivaldo Silva, aproveita que você chegou e traz dois copos d'água, um para mim, um para o Jardiel, porque eu esqueci de apanhar no início aqui da abertura do programa, Eurivaldo ostentando a vistosa camisa do Botafogo, mas ele é merecedor, o Botafogo está na elite de novo, mas então minha gente, é esse personagem, o Jardiel, que é responsável por coordenar um trabalho bem bacana, que teve hoje uma das suas realizações, é o projeto Histórias... Ponto Conto, Ponto Conto, olha que coisa bacana, e como é que tem isso, Jardiel, qual é a essência disso, qual é o objetivo desse projeto, e você falando que trabalha com crianças, Jardiel, para você que chegou agora, servidor público, da Secretaria de Educação da Prefeitura de Tanguá, coordenando então esse trabalho bacana, e fala um pouquinho para a gente desse trabalho aí, os propósitos, os objetivos... O projeto Histórias de Ponto Conto, ela vem com o intuito de levar um pouco de, primeiramente, entretenimento, porque a gente está passando por um momento muito difícil, por causa da questão de pandemia, alguns chamam de pós-pandemia, mas a gente não sabe como é que vai ficar, né? Mas, e uma forma de incentivo à leitura também das crianças, levar um pouco de arte, um pouco de cultura para os nossos alunos, o objetivo é levar sempre uma história diferente, mas a gente começa com essa história de quem matou o Norato Rato, mas no próximo ano, a gente vai levar a ver com outras histórias, e a gente sempre procura uma história que não precisa. Quem investiga quem matou o Norato Rato é o tal do Dr. Antenor? Dr. Antenor é o investigador. Imaginei. E o bigode é por causa disso. E a gente deixa o bigode por causa disso. Então, assim... Obrigado, meu amigo. Olha, com direito a gelo e tudo, hein? Não esqueceu de ligar o bebedouro. Só na Rádio Jornal 1340, né, rapaz? Outro patamar, Yuri Robson. Então, a gente sabe que... Nossas crianças têm muita dificuldade com leitura. As crianças não têm muito costume de ler. Então, o projeto vem também para incentivar a leitura e levar a literatura de uma forma diferente. Porque você não precisa... Claro, é muito importante você ler um livro. Eu acho que muita gente entendeu isso. Tanto é que nós temos aí os... Os Harry Portas da vida que foram para o cinema, né? Os olimpianos lá dos divergentes, convergentes, não sei das quantas, da literatura infantil aí que virou aquele... Em chamas, né? Como é que é? Rapaz... Esqueci o nome agora. Que é a trilogia também, né? Que é a menina que fala... Jogos Vorazes. Jogos Vorazes, que também é livro, acaba virando, vai para o cinema, né? Então, acho que alguém entendeu isso também em algum lugar e transformou essas literaturas aí de alcance mundial. É isso. Isso é uma forma de incentivo à leitura. É porque a pessoa assiste o filme, a novela, o que for, e ela muitas vezes vai procurar um livro para você ler. E a nossa ideia... Eu cansei de ler livro da literatura brasileira quando a Globo falava assim... Baseado no romance de... É aí, falava lá, né? É, a gente tem... O Céline do eu, não sei quem, do Baiano lá, como é que é? Dias Gomes. Não, o outro, né? Baiano, 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 né? Me fugiu agora o nome dele. Amado, Amado. Jorge Amado? Jorge Amado, né? Baseado no romance de Jorge Amado, não sei o quê. Opa, cadê, eu quero ver o original para ver... E às vezes eu percebia que a adaptação não tinha nada a ver com o que Jorge Amado tinha escreveu. Muitas vezes acontece isso. Muitas vezes acontece isso, com certeza. Que precisa fazer umas certas inserções, modificar algumas coisas. Aí o que acontece? A questão do Histórias de Ponto Conto é justamente isso. Levar para a criança a literatura de uma forma diferente. Tirar a história do livro, né? E para que a criança possa assimilar melhor. Ou seja, a cultura servindo como elemento educacional. Sim. A ideia, o foco principal é esse. E com isso você incentiva a criança a ler. Porque a gente apresenta o livro para a criança também. A gente procura sempre contar uma história que tenha sido publicada. Um dos focos é esse. Você leva a uma história que seja publicada porque você mostra para a criança o livro. Então ela lê, por exemplo, essa história de quem matou o narato rato. Ela é de uma série de dez livros. Você tem dez histórias que têm o mesmo enredo. Os mesmos personagens. Então assim, a gente tem casos, tem histórias e depoimentos de crianças que leu os outros nove. Por causa do livro, quem matou o narato rato. A gente apresentou, ela ouviu a história e gostou. E ela leu os outros nove livros porque ela gostou de uma história. Então assim, o objetivo é esse. E por que histórias ponto conto? Ele começa com uma hashtag. E o A de histórias a gente transformou em um arroba. E ponto conto. Que vem da questão do ponto conto, da questão da internet. Porque a ideia é sempre estar levando essa história. Vai ser sempre, todas as apresentações vão ser presenciais no Teatro Ana Maria Macaque. Para um grupo. E sempre em lives. Então assim, a criança que for convidada, a escola que for convidada vai estar assistindo ali no teatro nesse momento. Mas o restante da rede terá acesso. Pode estar atento, pode estar de outra forma. Assim, ele vem como ferramenta de auxílio professor também. Perfeito. Porque serve como atividade didática. Nós somos mais ou menos contemporâneos em termos de idade, né, Jardial? E eu lembro que quando eu era adolescente nós tínhamos a série Vagalume. Li muito. Eu li todos. Eu li muito. Eu não sei se o primeiro é Coração de Onça, ou se é o caso da Borboleta Tira, acho que começa por aí. Não, A Ilha Perdida. Eu ia falar A Ilha Perdida. O primeiro é A Ilha Perdida. Da Ilha Perdida até aqueles romances do Marcos Rei, que envolve Perdidos no Rio, né, que já vem bem pra frente. O Mistério de Cinco Estrelas. É, cara, eu li todos. O do Marcos Rei, então, eu li várias vezes. Esse do Rápido do Garoto de Ouro e o Mistério de Cinco Estrelas. O Cadáverro que envolve Gino, né, Léo e a Ângela, que acho que é a irmã... Faz parte de um trio ali, né, de investigação e tal. Eu li todos. E esses, então, eu li mais de uma vez, né. Eu também. Graças a Deus lá em casa não tinha televisão, cara. E aí eu ia pra biblioteca. E, rapaz, eu li aquilo tudo lá. É, então, hoje as crianças não visitam muito a biblioteca. A gente tem internet, é mais fácil, vai no celular, você olha. Então, a gente acaba percebendo um pouco que essa questão da literatura vai... Por mais que você possa ler, ter acesso ao e-book, né, na internet, mas vai meio que se perdendo um pouco. Então, a gente vê que esse projeto... E teve uma iniciativa também, não sei de quem foi aquela iniciativa, mas foram alguns... A literatura ali do século XIX, ali, eu ia pra faculdade e tinha lá um sebo que vendia umas edições condensadas de Amorininha... Escravizaura... Memória do Sargento de Milícia... Como é que é o outro lado do Mulato que ficou maluco e internado? Dom Casburgo... Dom Casburgo... Dom Casburgo... Isso, tinha várias... Maravilhista de Machado... Tinha várias, várias, várias dessas literaturas do século XIX em edições consensadas. Era um real, cara. Sim, sim. E aí eu lembro que eu ia pra faculdade, passava lá pra ver se tinha um novo, chegava lá. E eu tenho lá em casa, acho que uns 20, 30, né. E aí eu nunca tinha lido esses... originalmente, né, esses textos e acabei lendo, cara. E assim, quem quiser ler o Memória do Sargento de Milícia, por favor, não leia o triste fim de Policarpo Quarema, não, que é meio que deprimente no final, né. Mas o Memória do Sargento de Milícia é maravilhoso, né. A Moreninha é bacana porque é uma coisa que remete a Itamoraí, inclusive, algumas partes do livro A Moreninha, né, tem até certas citações ali, que é Porto das Caixas, né. Depois eu fui pesquisar e acabei descobrindo isso, né. Então vale, vale a pena. E achei muito legal essa iniciativa também. E eu já, burro velho, com mais de 30 anos, fui ler essas coisas. Mas isso é muito importante. Ou seja, assim como condensaram lá, por isso que eu tô trazendo esse exemplo, vocês estão, através desse projeto, condensando também literatura infantil nesse universo de internet aí, que é o que a garotada gosta, domina, né, e tal. E aí você alcança o cara, né. Pois é, e assim, a gente tem testemunhos, até de hoje, a gente já teve testemunhos maravilhosos de crianças que foram, estavam assistindo em casa. Por que acontece? Não dá pra gente fazer apresentação pra todo mundo de uma vez. Então a ideia do projeto é sempre levar um grupo para o teatro. O teatro, o Espaço Ana Maria H, que ele tem 254 lugares. A gente não pode encher todos os lugares, até por conta da questão da pandemia, nem respeitar todos os protocolos. Então a gente leva um grupo pequeno e, automático, assim, o professor pode estar trabalhando em sala de aula nesse mesmo momento, exibindo, ou ele pode indicar pra criança assistir em casa. E é uma forma de você disseminar a questão da literatura. Por exemplo, na minha época, pelo menos que eu sou um pouco mais antigo, a gente era obrigado, assim, o professor obrigava a gente a ler Os Íadas. Todo mundo conhece, quem nunca leu Os Íadas, pelo menos conhece Os Íadas. É igual na faculdade você é obrigado a ler O Capital, né? Não tem jeito. Chegou na faculdade, independente do seu credo político, tem que ler O Capital. Não adianta reclamar que é grosso, que é chato. E a gente, e tudo que é obrigado, é chato. Eu fui, quando eu estudava, o professor me obrigou a ler O Alienista de Machado de Assis. Eu nunca esqueço. É uma das histórias menores de Machado de Assis. E eu achei muito chato. Eu não entendi nada da história do Alienista. Não entendi. Comprei o livro, li o livro, pra fazer o trabalho que tinha que fazer, o resumo, que antigamente era muito isso. Passou, porque eu não falei você. Depois de muito velho, peguei o livro, mudei o livro de novo. Eu entendi toda a história. O Alienista é ótimo, leia, porque você vai gostar. Mas essa questão da obrigatoriedade é que... Eu acho que, sobretudo, essas leituras, assim, vai um pouco também da maturidade intelectual do sujeito, né? Eu sempre discordei dessa coisa de você querer mandar um adolescente ler determinados tipos de conteúdo, porque pro cara aquilo vai ser cansado. Depois, passados os dez anos, que a maturidade chegou, ele tem uma outra visão de mundo. Aquilo se torna prazeroso até. Mas, pra um adolescente, é uma parada meio que chata, né? É. Não é isso, cara? Sobretudo no Alienista, né? Bom, deixa eu mandar um abraço pra Simone aqui. Simone Silva, nossa bibliotecária, né? É bibliotecária que fala, Simone? É isso, né? É bibliotecária. Ela tá dizendo aqui que a série Bom Livro, série Vagalume, da editora Ática, aí, ó, mencionou alguns aqui, ó, como Lucila, é verdade, o mulato, o cortiço, senhora, né? Clássicos da literatura. Ela fala aqui, A Ilha Perdida, de Mário José Dupré. Se não me engano, Simone, nós dois lemos esse livro juntos, lá na quarta série, quando nós estudávamos juntos, né? O Menino do Dedo Verde, nós estudamos, sobre ele, você vai lembrar disso, foi na quarta série. Quando o tal do Tistur foi embora no final do livro, eu chorei pra Dedéu. Ih, rapaz, dei spoiler. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Fernando Nunes, falando aqui do Jorge Amado, e lembrando, e citando aqui, Saudações Alvinegras, né? Nós temos esse livro na antiga terceira série do Colégio Rio Bonito, com a Tia Cristina, Flavéio, tá vendo? Quem mais que passa aqui, a Jocilênio fala aqui, gostei da blusa Super Flávio, só mesmo sendo super pra aguentar certos mimimi do Rio Bonitense. Abraço pra você, Fernando Carvalho, abraço pra você, meu irmão. Tudo de bom, né? Obrigado aí pelo carinho dos amigos, minha amiga Rosemary vai passando aqui também, e Letícia Alfradique está dizendo aqui do Scaravel e do Diabo, meu preferido, olha que livro bom, mas eu tive que ler duas vezes pra entender, Letícia, que no primeiro não entendi não, mas aí depois... E virou filme. É, virou filme. Virou filme, é verdade. Tem alguns livros assim que eu tive que ler duas vezes, né? O Scaravel e do Diabo esteve entre esses que eu tive que ler duas vezes pra eu conseguir captar a mensagem, né? É, mas é assim, é excelente. Éramos Seis, né? Tem alguns que são mais cansativos, né? Como o Scaravel, o Éramos Seis, né? São mais cansativos assim ali daquela literatura. Mas aqueles que têm essa pegada mais da aventura, né? Como os do Marcos Rei, por exemplo. Depois, posteriormente, eu li do Pedro Bandeira. Pedro Bandeira escreveu uma série de livros também com personagens, né? Que eram os caras, um grupinho de adolescentes que investigavam algumas situações. O primeiro é a Droga da Obediência, o segundo é Pântano de Sangue, o terceiro é Tom de Sangue, o Anjo da Morte, que é um cara que tenta voltar com o nazismo, não sei o o quê, tem uma pegada assim. Se não me engano, são quatro livros, está fugindo um aqui agora e são com os mesmos personagens. Bem bacana, Pedro Bandeira, recomendo aí pra você que quer dar uma literatura bacana. E pra moçada que tem, por exemplo, aquele livrozinho, o que é aquele computador que você baixa livro? Como é que é? Kindle, né? Tem um Kindle, eu sei que a minha enteada tem o tal do Kindle, e aí ela baixou, ela baixou, cara, todos esses do Pedro Bandeira. Ai, Flávio, esse dia você estava explicando pra mim do livro do Pedro Bandeira, não sei o quê, aí me trouxe no pendrive, cara, me coloquei no meu computador, fiquei feliz da vida com as edições em PDF dos meus livros de adolescente. Hoje é até mais fácil de você ter acesso à literatura. Na nossa época, como você falou, você tinha que comprar o livro, tinha que ir lá na biblioteca, ou você comprar o livro pra você ler o livro. Hoje em dia você tem muito mais facilidade de acesso à questão da literatura. Agora, vamos lá, um abraço aqui pro meu amigo Michael Oliver também, de Tanguá, nos acompanhando aqui. Diz ele aqui, meu amigo Jardiel, gente boa, abraço, Michael, obrigado aí pela sua participação e companhia aqui conosco. A importância disso, já destrinchamos aqui o projeto Jardiel, agora a importância disso na formação do indivíduo, né? Dizem que quem faz palavras cruzadas dificilmente vai ter Alzheimer, tem essa conversa aí que a gente vê de vez em quando, especialistas aí dizendo, né? Qual é o alcance disso em termos de formação do indivíduo, da criança que tem acesso a esses projetos que você está tocando aí nessa questão de fomento à leitura, etc.? Além do enriquecimento do vocabulário, logicamente, que é o principal fator que hoje é tão pobre. Então, assim, como eu estava falando, as crianças não têm muito essa questão de ler, porque isso tem que vir de casa, muitas vezes, o incentivo do pai, da mãe, incentivo à leitura. A gente sabe que os pais hoje em dia têm uma vida corrida, não têm esse tempo de se dedicar a essa coisa de contar a história, para dormir, não têm muito tempo. Então, a gente vem com esse projeto justamente para trabalhar em cima disso. A formação de leitores, porque você pega, como eu falei, você tira a história do livro... Desperta o interesse de conhecer de perto aquela obra, né? Isso aí, você tira o livro, você tira a história do livro e transforma ele numa coisa visual. Então, e você mostra, ó, está aqui, automaticamente você está incentivando a criança a ler aquela história. Porque ela vendo ali, e tem sempre uma coisa, nunca é igual, como você falou. Eu vi o filme, é uma coisa, eu li o livro, é outra. Algumas coisas geralmente são diferentes mesmo. Então, a ideia é o seguinte, é que a criança leia o livro e faça a sua crítica. E quando ele está lendo o livro, ele está ampliando o vocabulário, né? Porque ele está ampliando a escrita, porque vai ficar na mente dele, e conhecimento. E tendo acesso à cultura, tendo acesso à arte, isso que é a parte mais importante. Porque aí, como eu falei antes, isso vem como ferramenta para o professor. Porque, por exemplo, quando você sai dali, você ouve ali quem matou o narato rato, que é a história que está trabalhando, e volta para a escola, se o professor quiser, ele pode estar fazendo um trabalho com os alunos em cima dessa história. Aí, vai também fazer uma releitura da história, porque essa história em si, ela tem um mistério que você precisa desvendar, que é quem matou o narato rato. Então, assim, você atualmente vai estar trabalhando o intelecto da criança, fazendo a criança pensar, ter ideias, críticas. Eu acho que a própria sonoridade do nome o narato rato, que é meio que uma rima, né? Sim, tem. Isso já desperta um pouco, na cabeça da criança, que é muito lúdica, uma série de... Essa própria sonora... O narato rato, né? Isso já dá um... E o livro... Alguém chamado rato, né? Às vezes tem que... Esse rato tem um nome... Por que o cara é rato? Então, assim, você trabalha a questão da criança ser crítica também. Aí, o que? O narato rato... O livro, na verdade, ele... Esse livro, especificamente, ele tem... A maioria das partes dele é rimada mesmo. Tem muitas rimas. Então, assim, a criança vai ler aquilo ali, ela já vai ter... Essa sacada que você tem, a criança vai ter essa sacada também. Ué, tio, é rimada, as palavras são parecidas. Ah, pode ser que, de repente, ele tenha... Porque, assim, a gente conta essa história, o público-alvo é de educação infantil, De quatro anos até o quinto ano, que vai ir a criança de nove, dez anos no máximo. Então, assim, você tem crianças que estão com uma formação de leitura maior e uma formação menor. Está começando a conhecer as palavras, né? Conhecer a literatura. Então, assim, a criança vai ampliando o seu horizonte de conhecimento. A criança que está iniciando agora, você... As palavras são parecidas, norato, rato, a sonora... Ah, eu não sei ler, mas a sonoridade é parecida, norato, rato... Porque tem uma parte que fala que o rato fura o saco de feijão e espalha tudo pelo chão. Então, você tem essa rima, né? Então, assim, você vem para trabalhar isso com a criança. E a criança vê, acha curioso, ah... E vai ler o livro. Vou pegar o livro e ler, e o livro tem uma figura, eu consigo entender, vamos reescrever essa história. Então, assim, um dos objetivos, como eu falei, primeiro, é levar à questão do entretenimento mesmo, porque quando a gente chega para contar a história também, você não chega assim, olha, hoje eu vou contar essa história porque tem essa moral. Não. É para entretenimento mesmo. É para você se divertir. Claro, que ali dentro, meio que embutido, você tem uma moral da história, você tem os incentivos. Por exemplo, assim, eu não posso falar sobre... Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu quase dou um spoiler no final da história. Eu não posso jamais contar o final da história porque eu preciso desse final para poder nascer. Mas, por exemplo, assim, quem matou o Norato Rato? Por que que matou? Entendeu? Aí a gente tem que ter uma moral no final também, que você pode utilizar. Então, assim, você está formando leitores, formando cidadãos também. Porque quando a gente escolhe a história, a gente escolhe também pensando nessa questão da cidadania também, de valores, como eu disse antes. Tudo meio que encamuflado, vamos dizer assim, não sei, meio que embutido. Mas a ideia é levar isso para a criança. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de redes sociais. Eu quero aproveitar aqui a sua expertise de profissional, tanto da área cultural, quanto da área da educação, para pensarmos um pouquinho a questão da rede social. Porque tem gente que demoniza a rede social. Eu costumo dizer que a rede social é o avião que foi inventado agora no século XXI. Porque, assim como Santos Dumont inventou o avião e dizem que ele ficou deprimido quando ele viu o avião sendo usado para a guerra, e aí dizem que ele se suicidou por conta disso, há controvérsias. Mas eu acho que a rede social tem esse propósito da comunicação, etc. Internet de maneira geral, mas a rede social sobretudo. E depende da forma como você vai utilizá-la. Você não pode utilizá-la para a guerra, quando pode utilizá-la também para educar, para promover o crescimento, a educação, etc. Como você vê essa ferramenta, Jardiel? E aí, nossa geração, eu e você, nós estamos meio que na... Fica aí nesse... Em cima do muro. Não, não, não é em cima do muro, não. É em cima do muro que eu digo assim... Nesse polo de experimentações, que nós, por vezes, falamos no nosso tempo, ou seja, o tempo que a gente ia para a biblioteca pesquisar, naquelas barças pesadas da biblioteca, você vai lembrar da enciclopédia... Hoje não, hoje é Google, não tem nada de barça a mais, hoje é Google. Você leva assim. É isso. Então, assim, mas há quem diga que aquela experiência de você abrir o livro, olhar, ler, virar a página e tal, aquilo, a perda disso interfere no processo educacional, etc. Eu não sei se é verdade isso, porque eu acho que nós estamos falando de uma outra geração, de uma outra percepção de mundo, quando você traz a rede social, traz a internet e tal. Como é que você vê essa situação toda, Jardiel? É, a questão da rede social, ela vem como facilitador, até para a questão de pesquisas, para as crianças. A questão do projeto, a questão do projeto, vem pensando nisso também. Aproveitar esse equipamento. Aproveitar como ferramenta de apoio para você. Como você disse, tem gente que demoniza a rede social, acha que é perdição, acha que é ruim, mas tudo depende de como você vai utilizar. Como você citou o Santos Dumont, ele fez o avião pensando na guerra? Não, ele veio como facilitador para as pessoas. Assim como quando o Chateaubriand trouxe a televisão aqui para o Brasil, as pessoas fizeram demônio, demonizaram a TV, porque assim, a televisão vem para poder acabar com as famílias, vai acabar... E não, ela vem como... depende de como você utiliza isso. Então assim, a internet e as redes sociais, ela precisa saber se utilizar, né? Porque, por exemplo, eu como ator, eu preciso, eu não manjo bem de internet, eu sou... Na minha época não tinha internet, eu sou da época antes Orkut, até do Orkut, né? Tem gente aí que não sabe nem o que é Orkut, eu não ouviu falar, não. No Orkut, eu sou da época da Carta, eu sou da época da Barça, que você tinha que pesquisar. Mas assim... Telefone era no orelhão, né? No orelhão. E quando precisava fazer o interurbano, a gente ia naquela cabine, né? Colocava lá um X, lá para poder falar com aquele primo que morava longe, falou... Ficha, né? Lembra da ficha? O telefone era nem cartão, era de ficha. Telefônica mesmo, porque tinha um telefone que você pagava X por minuto. Tinha também, é, tinha isso também. Quando a ligação era mais importante, né? Que às vezes... O orelhão... O orelhão comia, você colocava um cartão de telefone, o cartão já era mais moderno. Cartão é depois da ficha. Depois da ficha, né? O cartão já... Mas comia todos os créditos do cartão, você comprava um cartão de 70 para falar com aquela menina que você tinha conhecido de outro estado num determinado lugar, e aí mesmo, não falava nem um minuto os 70... Nem tempo de dizer o te amo. Exato. A culpa foi do telefone. Eles não dizem, mas você não disse que nem. A culpa foi do telefone, ela caiu, acabou o crédito, entendeu? Então, hoje é crédito. Então o cara ia para a cabine de telefone, que pagava um pouquinho mais, mas tinha aquela segurança de paguei 10 minutos, vou falar 10 minutos, né? Pois é, não dá, nem sempre funciona. Então assim, a gente é dessa época, mas assim, eu como ator, eu preciso da rede social. Eu hesitei em ter Instagram, minha sobrinha, você precisa ter Instagram, você é ator, você precisa ter Instagram. A minha chefe, a minha patroa amiga lá do teatro Brigitte Blair, onde eu trabalho no Rio, ela fala assim, você precisa ter um culto, você precisa divulgar seu trabalho. Então assim, a rede social, ela vem como esse facilitador também. De você vender o seu produto, no caso, artista, você vender o seu produto, você mostrar a sua cara. O produto é você, inclusive, né? Pois é. E aí não tem como, lamento que as coisas são personificadas e as pessoas são coisificadas, mas... Tem que acompanhar esse ritmo. Tem, você precisa, eu tive que me render a rede social, porque eu não precisava vender. Você baixar meu Instagram, se vocês quiserem entrar lá e me seguir, posso fazer propaganda. Tinha com a vontade, claro. É ator, é arroba atorjardieloficial, você entra lá, é 99% trabalho. Minha rede social é pra isso. Então assim, é uma forma de você divulgar seu trabalho, é uma ferramenta facilitadora, sim, até pela questão de pesquisas, né? Pra questão de leitura também, porque assim, a criança não vai à biblioteca, mas ela tem o celular na mão, então assim, ela tem um acesso à literatura ali. Vamos lá, Jardiel, a pandemia, ela acabou antecipando um processo natural, por exemplo, esse negócio de aula online, eu acho que isso em algum momento ia acontecer. Sim. O ensino híbrido, minha gente, desculpa, mas eu tenho a impressão de que em algum momento isso ali na frente ia acontecer. Vai ter uma criançada na escola e vai ter alguns que os pais são mais, não sei se eu uso a palavra rígidos, conservadores ou mais protetores, sei lá o que a gente pode dizer, mas que vai preferir que o cara fique em casa tendo a aula do quartinho dele ali, ele eu vi a educação assim, mas eu pensava que ia ser um pouco mais lá pra frente, acho que a pandemia meio que antecipou essa realidade, ou eu tô falando bobagem ali, como é que você vê isso como professor? A minha visão, eu concordo com você, acho que em algum momento essa questão do online, acho que ia acontecer. Então é que o ensino à distância já existe pro ensino superior. Eu acredito sim que em algum momento isso ia acabar acontecendo na educação básica. no ensino superior isso já vinha acontecendo e eu acredito que em algum momento isso poderia acontecer sim na educação básica. A pandemia acabou meio que pegando todo mundo de surpresento, porque assim... Não houve uma preparação pra essa transformação, né? Exatamente. Um negócio tipo assim, toma e se vira, né? Exatamente o que eu ia falar, porque assim, no ensino superior isso teve uma preparação pra poder chegar... Eu fico imaginando se você resolve implantar esse sistema sem pandemia, isso ia dar uma discussão desgraçada, Congresso Nacional, Senado, Presidente, não sei quem, Governador, Prefeito, CEP, Sindicato, não sei das quantas, Defensores de não sei o que mais, isso ia ser uma discussão pra 10 anos. Só que a pandemia falou assim, meu irmão, é pra amanhã e para de conversa fiada e toca o barco. E o pior não foi nem pra amanhã, foi pra hoje, agora, pra hoje, porque assim, meio que desestabilizou, não sei se eu posso usar essa palavra, meio que desestabilizou muita gente, todo mundo. Sim, na clássica. Porque ficou aquela coisa, e agora? Eu costumo sempre dizer que o professor não foi treinado pra esse tipo de aula, né? Ele tá sendo... Ele tem... Você talvez, na sua vez de ator, conseguiu meio que se dar bem ali, né? Mais ou menos. Nessa apresentação, agora, tem uns caras que tiveram muita dificuldade com esse lance de câmera, não sei o que, aí o sujeito não tinha internet muito boa em casa, o telefone dele já não era... teve que trocar o equipamento, teve que melhorar a banda de internet em casa, ou seja... Mas é o que você falou, a gente teve que se adaptar... Voltar ou desce, né? É isso, é isso, e pronto, acabou. Porque assim, em algum momento você precisaria fazer isso. Aí a culpa é de quê? Ah, a culpa é do governo A, do governo B, é do governo C? Não. Aí... É a pandemia. E a pandemia veio... Dependente se saiu ou não a vacina, tinha que se virar, né? Não, a gente tinha que fazer fazer isso. Eu dava aula de teatro, né? E assim, como eu falei pra você, eu não manjo, não sou assim, expert de internet, eu sou devagar. Então assim, pra mim foi uma dificuldade, eu tive que dar aula de teatro online. Entendeu? Então assim, e agora, como é que eu faço isso? Como é que eu gravo isso? Mas aí, por outro lado... E dominar esses streams da vida aí, né? Esses sites que você faz as transmissões, é um negócio meio... É complicado até pra mim que trabalho com isso direto, cara. Eu imagino quem nunca, quem nunca mexeu. Sim, por exemplo, você trabalha numa outra área. Mas por outro lado, a gente precisa sempre ampliando os horizontes. A gente precisa estar buscando conhecimento o tempo todo. Eu como ator, eu me vi assim, eu precisava ter feito isso antes. E eu não fiz. Por quê? Eu relaxei. Vai acontecer lá na frente, não vai acontecer agora. Pode ser que eu nem esteja mais aqui fazendo teatro, de repente eu tô aposentado. Vai acontecer daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então você meio que vai relaxando a gente também. Você meio que foi assim, não é minha área, eu vou relaxando. E a pandemia, você não tem pra agora, você tem que aprender, aprender na marra. Mas isso é bom. De certa forma, é bom porque, abrindo um parênteses, quando eu comecei a fazer esse curso de teatro lá atrás que minha amiga me levou, o diretor chegou e falou assim, ele trabalhava com prática. Muito mais prática que teoria. Então ele falou assim, mês que vem você tá em cena. Eu tô entrando em cartaz com uma peça, mês que vem você tá na peça. E você falou assim, oi, como assim? Então assim, vai e aprende na marra. E é isso, a gente foi aprendendo na marra em conhecimento e adquirindo. Isso é bom também. De certa forma, é bom pra crescimento da gente. Como formador de opinião, como educador, e uma forma de troca também. Porque muitas das nossas crianças entendem muito mais de internet do que a gente. Essa é a grande verdade. Você vê uma criança de três anos, ela chega aqui, ela desbloqueia o telefone, ela vai de joguinha, ela não sei o que que você fez. No Facebook, por exemplo, eu domino bem. O Facebook já tem um pouco mais de dificuldade com o Instagram. E aí quando eu tenho, preciso de alguma coisa no Instagram, minha filha que fez 15 anos agora, eu falo assim, filha, lá no Instagram como é que faz isso, isso e isso? Porque ela só tem Instagram, ela não tem Facebook. Não pai, vem que eu vou te ensinar. E ela me ensina. Mas é minha consultora para assuntos no Instagram. Aí você tem que usar isso ao seu favor. Também, por exemplo, dentro da escola, eu acredito que você pode usar isso ao seu favor também. Claro. Você pega o seu aluno que te ajuda. É difícil? É difícil. É uma época, assim, a gente passou por uma época, está passando, né? Uma época muito difícil. Você tem que aprender muita coisa, muita informação. Jardiel, e ainda nesse campo da reflexão, um abraço aqui para Irma Boixá, que passa por aqui nos acompanhando. Meu amigo Adriano Luiz Freitas, ex-merciaria Pé da Serra, agora com o Mercadinho Luz lá em Najacuba. Sempre nos acompanhando, abraço e um beijo no coração do meu amigo Adriano. Saudade de você, meu irmão. Eu sei que eu estou te devendo a visita ainda, né? Ainda não foi aí, mas eu vou chegar. É estilo Jesus Cristo quando foi ressuscitar Lázaro, que levou quatro dias para chegar. Eu já passei mais de quatro dias, eu sei. Mas eu chego aí. Então, assim, minha gente, ainda sobre a questão da educação, existe aquela queixa, Jardiel, de que a educação, as coisas evoluíram, o homem passou a andar de avião, o homem passou a andar de carro, etc. E a educação segue ainda meio que num formato da nossa primeira escola, com aquela cara de presídio, quatro paredes, não sei o que. A educação precisava ser um pouco mais, precisava se modernizar. As escolas, ainda num modelo muito antigo de aplicação de aulas, etc. Existe essa discussão em vários segmentos, né? E parece que, por conta disso tudo que nós estamos conversando aqui, a educação, querendo ou não, recebeu uma chacoalhada aí e teve que se flexibilizar em sua forma de oferecer o seu conteúdo. É, a gente precisa se reinventar sempre, né? Então, assim, como você falou, a educação é uma das áreas, não só a educação, como a cultura também, a cultura também, porque a cultura também a gente teve que se reinventar. Como é que você faz teatro sem ter público? Porque tem que usar outros recursos. E, assim, a questão da educação, como você comentou, assim, é que tem esse, pode ser que de repente está assim, mas o professor precisa, precisa estar se reinventando sempre, procurando outras formas de ensinamento. Aí, como você falou, a pandemia veio para poder mudar isso. Cara, a gente tem alguns casos, né, de professores que tinham resistência à informática, porque, justamente por causa dessa questão, acha que vai preguiçoso, vicia, e você precisa usar isso ao seu favor. E agora a gente está usando isso ao nosso favor e vendo que pode sim. Então, assim, alguns especialistas, já vi algumas entrevistas e reportagens, alguns especialistas falam que o jogar videogame é uma forma de você educar, né? Como? Como isso é, mas está jogando? É a mesma coisa. Aí eu vou trazer para a minha área, que eu sou muito mais especialista em cultura do que educação, mas muitas pessoas falam que quando eu comecei a contar história, trabalhar com contação de história, que era bobagem. Que isso era bobagem, levar-se para dentro da escola, que não ajudava, que não seria para nada. E hoje, não vou citar não, senão a pessoa pode me bater lá fora. Mas, assim, pessoas que lá, em 2003, quando eu comecei com o projeto de contação de história, era eu e a minha amiga Cíntia, que na época a gente trabalhava, a gente era coordenadora do município, e a gente trabalhava junto nesse projeto, a gente ouviu muitos professores assim, mas para que isso? Ah, isso vai atrapalhar, e professores... A gente chegava com o projeto, montava todo o aparato para poder fazer a apresentação, e o professor, às vezes, ia tomar um cafezinho, ia corrigir um caderno, porque achava que era bobagem. Na verdade, sempre foi ele, levar entretenimento em primeiro lugar e com forma de ferramenta para poder auxiliar o professor. E hoje, o professor vê assim, ah, que saudade que eu tenho de uma contação de história, de uma apresentação, de teatro. Então, assim, quando a gente chega com a contação de história lá, antes do Facebook, antes da internet, antes de tudo, com a contação de história que a gente levava dentro da escola, sem toda essa questão de rede social, a gente teve esse estranhamento também, que a gente já vivia num macaxinho, vamos dizer assim, que vou levar um ator para dentro da escola, para contar uma história para a criança, e o professor conta, ele vai pegar o livro e vai ler história para a criança. Para que vai vir alguém para dentro da escola para contar a história? Me permita te interromper rapidamente, só para dizer o seguinte, e um abraço aí para o meu amigo Raimundo Ribeiro, nos acompanhando, um grande abraço, beijo Raimundo, Raimundo mandando um abraço aqui também para o Jardiel, obrigado Raimundo pela sua audiência, Raimundo, que é também ator, um grande sujeito, uma figura importante do nosso segmento artístico, né? Minha queridíssima amiga Marcele Miller, escreveu aqui, ó, maravilhoso, né? Eu pensei que era para mim esse maravilhoso, né, Marcele? Mas é para o Jardiel que você está falando, né? Se não for para mim, a gente vai ter problemas depois, Marcele, um beijo. Podia ter escrito no plural, hein, Marcele? Maravilhosos, hein? Pô, é brincadeira. Marcele é uma culpa, a gente gosta muito. Também é da educação, né, do município de Tanguá, grande abraço aí para a Marcele, minha amiga de longa data, a gente se conhece bastante desde muito jovens, né? Abraço aí para a Marcele. Então, gente, assim, falando um pouco dessa questão que você está abordando aí, voltando aqui a esse desenrolar da educação, eu lembro, Jardiel, que antes de eu ser jornalista eu sou técnico de enfermagem. E nós, da enfermagem, lá atrás, nós que cortávamos cabelo do paciente, nós que fazíamos a barba do paciente, nós que fazíamos a fisioterapia do paciente, nós que cuidávamos de conversar, a papoterapia com o paciente. Hoje, quando você entra no hospital, você tem um assistente social para ver aquele cara que a família não compareceu, para ligar, para saber o que que ouve, o que que está acontecendo, né? Você tem ali profissionais para cuidar dessa questão da higiene do paciente. Você tem um fisioterapeuta, que é uma figura extremamente importante para mudar o paciente de decúpto, ou seja, mudar de lado, né? Porque o cara teve um ABC, um derrame, ele está com uma dificuldade de mobilidade, então ele acaba tendo essa dificuldade aí de mobilidade. Ou seja, não ficou tudo mais na mão do profissional de enfermagem. Aliviou a carga de trabalho do profissional da enfermagem. Você trouxe outros profissionais para esse corpo de trabalho, né? Que é importante, né? Ou seja, acho que é mais ou menos isso. Você quando traz o ator, você quando traz outros profissionais para o meio da educação, né? Para contar a história, para uma outra coisa, etc e tal, você tira do professor que tem que cuidar daquela questão da didática um pouco desse peso que é ofertar a educação escolar, né, cara? Sim, é. É mais ou menos isso? Bem, como auxílio. Porque aí você, por exemplo, eu estou falando da minha área porque eu sou técnico de teatro, de cultura. Mas aí você tem o educador físico, você tem o professor de informática, que são outras ferramentas que vêm para somar, e não para dividir, nem disso aí. E para poder, ao mesmo tempo, sobre o que você falou sobre a questão da... modernizar, vamos dizer assim, a questão da educação, são ferramentas justamente para estar modernizando, entre aspas, deixa bem claro isso, a questão da educação. Sim. Porque você vem com outro profissional que também é educador. porque, por exemplo, assim, quando a gente entra com um projeto de contação de história, é uma ferramenta educativa também. Sim, sim. Então, assim, é uma forma de você educar também. E não adianta remar contra isso, Jardiel, porque com um ano a criancinha já está com o telefone na mão, assistindo Galinha Pintadinha, porque a mãe entendeu que o moleque fica quieto quando ele está assistindo a Galinha Pintadinha ali no telefone, ou sei lá o que é, o Dragon Ball lá que o cara vai ver. Então, a mãe já resolve o problema dela. Não, o fulaninho só fica quieto quando está assistindo com o telefone na mão, ou no joguinho, sei lá o que quer. Então, não adianta o cara que está na educação querer remar contra essa tendência mundial, digamos assim. A gente já desistiu disso. É uma tarefa hercúlea, né? A gente já desistiu disso e o objetivo é outro. Eu acho que é por isso que eu acho tão bacana essa ideia do projeto. Sobretudo quando você coloca ponto com, né? Contos, ponto com. É, ponto com o touro. A gente pegou o com e transformou em ponto, porque é de contação, que a mesma ideia foi... Já traz para esse universo da internet que a criança está inserida desde muito tempo. E aí você consegue... E a ideia é a seguinte, a mãe vai dar o celular para a criança ver a galinha pintadinha, ela vai ouvir quem o matou o nato. Quem o matou o nato, sim. É, e a gente tem um testemunho, tem uma... A mãe de uma criança, ela é secretária de uma das escolas nossas, que ela mandou até um videozinho da criança assistindo a história. O filho dela, os dois filhos dela, o casal assistindo a história. E tem um momento, ela fala alguma coisa e diz, espera aí. E ele está assistindo a história da televisão. E interessante a leitura que eu fiz, eu nem consegui falar com ela ainda. Mas assim, é justamente se você olhar a TV, eu sei porque eu estou falando a história. É justamente na hora que o detetive está dando a resposta. Quem o matou o nato, o nato. É o clima do negócio. Pois é, e ela resolveu falar alguma coisa, ele vira para trás e fala... E ela filmando, ela queria que ele olhasse para trás, porque ele queria saber, era o desfecho. Estou sentado... Quanto tempo tem de duração? Oi? Quanto tempo de duração? Quarenta, quarenta e cinco minutos. A criança está sentada ali a meia hora, da hora que vai descobrir o pormenor do negócio, a mãe chama. Oh, espera aí, pô. Então assim, isso é muito bacana, porque assim, eu não sei quantos anos o menino tem, mas não tem mais de cinco. Cinco, seis anos, mas... E ele está assim, cara, isso é muito gratificante. Isso é muito bacana, porque ele está ali ligado. Quem vai estar lá assistindo a história, no teatro, quem estava assistindo, eles têm a chance de participar. Porque a ideia é trazer a criança para dentro da história. Nessa história especificamente, o doutor tem um novo investigador, que é o personagem que eu faço, ele transforma meio que todo mundo em detetive. Porque ele não vai dar a resposta só. A ideia é fazer com que a criança descubra a resposta. Eles é que precisam saber, ajudar a descobrir. Ou seja, isso acaba também sendo pedagógico, porque você atribui essa responsabilidade, força o cara a prestar atenção do... Pô, você não viu isso não, cara? Aconteceu isso, não prestou atenção. Exatamente, você às vezes ouve a opinião... É o que eu estou falando, você trabalha em coisas nisso aí. Ah, mas é só uma historinha. Eu não gosto de fazer... Ah, você vai fazer um teatrinho? Não, eu vou fazer um teatro. Ah, mas eu vou contar uma historinha? Não, eu vou contar uma história. Esse zinho geralmente é pejorativo, né, cara? Pois é, cara. Comumente. É o famoso bonitinho, é o feio arrumadinho. Então, é uma história. Então, assim, você está trabalhando assim, a criança, você está fazendo a criança pensar. Ela está pensando, ela está sendo crítica, ela está dando a opinião dela. Ela está trabalhando ali a imaginação. Olha quantas coisas você está trabalhando ali, ah, numa historinha. Que bacana, entendeu? Minha gente, eu recebi aqui na tarde de hoje o professor... Já acabou. Ué? Mas você tinha dito para mim que não tinha assunto para tocar até 5 horas da tarde? Eu falei. E nós estamos recebendo aqui hoje o professor Jardiel, que eu estou sentindo que, pela expressão dele aqui, ele não falou 20% do que ele precisa falar, do que ele gostaria de ter dito. Isso significa que ele vai voltar aqui de novo e agora bem mais tranquilo, que ele percebeu que 2 horas não é nada quando estamos aqui no palco do programa Flávio Azevedo. E é verdade, se for um convite, gente, que está gravando, se for um convite. E foi um prazer te receber aqui, Jardiel. Obrigado, meu irmão. Se quiser acrescentar alguma coisa, por favor, acrescente. E só as palavras finais aí, aqui nesse programa Flávio Azevedo de hoje, voltado para a educação, para a cultura, para essa formação de intelecto. É sempre muito bom ter profissionais igual você, pessoas da sua envergadora e atuam num segmento tão nobre, a nossa sociedade tão complexa como ela é. Falar de educação e cultura acaba sendo extremamente importante, necessário e urgente nesse momento que nós vivemos. E, cara, obrigado. Aí, cara, eu só tenho que agradecer mesmo. Agradecer o convite, por estar aqui, por poder falar um pouquinho de mim, um pouquinho do meu trabalho, o trabalho que a gente desenvolve, está desenvolvendo a educação. É um prazer ter te conhecido. E um prazer enorme estar aqui. Eu quero agradecer também ao Luciano Luz, nosso secretário de educação lá de Tanguá, a Nelly e eu, Gelson, que somos subsecretários. Eu estar aqui também é por conta deles. Agradecer. Ah, por que está agradecendo? Pelo incentivo. Primeiro, incentivo é o meu trabalho, como ator, como contador de histórias. E incentivo também desse projeto. Porque eu acredito que a gente vai ouvir muitas histórias sobre esse projeto. Muitas coisas boas, muitas histórias boas. Muita contação de histórias sobre o projeto. Muita contação de histórias e muitas coisas boas, muitas notícias boas. E assim, coisas boas que vão acontecer por conta disso. Então, a gente tem que agradecer. E claro, agradecer também ao prefeito Rodrigo Medeiros, que é quem permite a gente poder estar levando isso. Então, como profissional da arte, eu acho que isso é muito importante para o município. E vai crescer, está crescendo. Hoje foi só a estreia. Mas ano que vem vai ter muita coisa, muita história para ser contada. Então, gratidão a todos que estão aí assistindo, pela internet, pela rádio. Obrigado mesmo, Fábio. Um grande abraço para todo mundo. Minha gente, a parada é a seguinte. Um abraço, então, para você que está aí nos acompanhando. Deixa eu achar aqui a mensagem da Letícia. E lembrar que amanhã, Letícia mandou aqui para mim, eu quero aproveitar para divulgar para você, que amanhã nós temos uma live, a partir das 18 horas, dia 30, sobre o centenário de Paulo Freire. Paulo Freire, essa figura importante da educação no nosso país, fomentado pela Secretaria Municipal de Educação. É uma live com a professora e doutora Márcia Lisboa, da UERJ, de um monte de lugares bacanas aqui. Minha amiga Vilma Sodré, nesse processo dessa conversa aí também, é da Letícia. Letícia que vai estar aqui na quarta-feira. Quando ela vier na quarta-feira, o projeto já aconteceu, porque a live é amanhã, às 18 horas. Então, assim, fica esse convite para você que quiser acompanhar a live, que a Letícia vai estar coordenando, promovendo. Acho que é um tema bacana. O tema é Sonho, Utopia e Esperança na Pedagogia Crítica de Paulo Freire. E aí eu peço licença aos amigos de esquerda e de direita de dizer que Paulo Freire é um ícone importante da educação. Eu vejo Paulo Freire sendo demonizado e endeusado por alguns e eu acho que nem uma coisa nem outra. Esse cara é um pensamento importante a ser estudado, a ser analisado. E acho que esse viés político-partidário que foi dado à figura do Paulo Freire é um desserviço à educação e a tudo que ele nos trouxe daquilo que eu discordo e concordo, diga-se de passagem, nesses tempos já de albicudos que vivemos, que as pessoas estão arrumando confusão por qualquer coisa. Inclusive, não é uma figura tão icônica e importante quanto o Paulo Freire. Tem gente que consegue encontrar muitos problemas e qualidades em excesso, etc. Isso é uma bobagem muito grande. E eu tenho a desconfiança que amanhã, nessa live, muita coisa vai ser comentada a respeito disso também. Certamente terei o privilégio de com Letícia conversar aqui sobre isso na próxima quarta-feira, quando ela estiver aqui. Beleza, gente? Muito obrigado pelo carinho. Simone diz aqui parabéns pelo trabalho, Jardiel, Flávio Azevedo, parabéns pelo programa. Simone, muito obrigado a você que está nos acompanhando. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui, agradecendo você que está sempre nos prestigiando. A vida do Jardiel aqui, ela se dá por conta daquela situação que eu sempre falo para as pessoas. Eu ia, Jardiel, entrevistar um secretário sobre determinado assunto. O cara ia me dar entrevista e falar assim, chama fulano aí dentro. E aí, na verdade, eu entrevistava fulano e o secretário não dizia nada. Luciano, como é um cara à frente do tempo dele, quando eu falei isso, Luciano queria falar sobre tais, 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 tais assuntos. Ele falou, Flávio, vamos fazer o seguinte, conversa com a coordenação desse setor. Eu estou aqui na parte mais alta, aqui, administrando, coordenando aqui a secretaria. Você tem fulano, fulano, fulano que está por dentro disso, que é eles que estão realizando. O que você acha de receber esse pessoal no seu programa? Eu falei, porra, maravilha. E aí me deu lá uma listagem de telefones, entre eles o Jardiel, e é a primeira de uma série de entrevistas que faremos com figuras que estão tocando e desenvolvendo a educação no município de Itanguá. Parabéns, Luciano, por essa iniciativa, que tem um cara que chama para si essa responsabilidade, só ele aparece e não divide com aqueles que estão cuidando desse chão da escola, que é mais ou menos o chão da escola, usando o tempo. É extremamente importante isso. Gente, um beijo no coração, um abraço grande, e a gente volta com o programa Flávio Azevedo amanhã às três da tarde. Obrigado, Jardiel. Valeu, gente. Beijo no coração. Vamos em frente. A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou o programa Flávio Azevedo. A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou o programa Flávio Azevedo.